Mês das mães aqui na bolsa de veículos, porque aqui... Você faz um bom negócio. E olha que oferta campeã que você vai levar, montando a LS por R$ 36,900, a HB20 por R$ 54,900, o Cruze LTZ2 por R$ 87,900, o Peugeot 3008, olha que carro lindo pra sua mãe, R$ 59,900. Tem também a CR-V por R$ 87,900 e o Onix por R$ 65,900. Francisco Junqueira... 2323... Telefone WhatsApp, William... 3625711 ou 997441337. Vem pra bolsa de veículos, porque aqui... Você faz um bom negócio.